Olá, eu sou a Alice e hoje estou aqui no YouTube da L'Oreal Paris para vos dar 5, 5, 5 boas razões para vocês utilizarem a gama Dreamalong. É uma gama que eu particularmente adoro e já está para perceber porquê. E para todos vocês estiverem aí desse lado, no final deste vídeo vai haver um giveaway para 10 pessoas. Isso mesmo, 10 prémios para 10 pessoas. Por isso, vamos lá começar. Em primeiro lugar, é uma gama que preserva e cuida do cabelo comprido sem necessidade de o cortar. Em segundo lugar, é uma gama super completa, composta por shampoo, amaciador, máscara e o meu preferido, o creme para pentear. Esta embalagem pode ser pequena, mas faz maravilhas para o vosso cabelo. Não subestimem esta pequena embalagem. Para além de super prática, ajuda não só a desembaraçar o cabelo, como também tem proteção térmica e ainda ajuda a preservar as vossas pontas. Razão número 3. Esta gama é rica em queratina e óleo de ricin, que ajuda não só a fortalecer o cabelo das agressões, como também estimula o folículo capilar e ainda dá brilho ao nosso cabelo. Quarta razão, cheira maravilhosamente bem, o que não é surpreendente. E por último, é uma gama que é super acessível e que vocês encontram facilmente em qualquer supermercado ou hipermercado. Por isso, se vocês quiserem cuidar do vosso cabelo comprido ou deixá-lo crescer de uma maneira saudável, esta é a gama ideal para vocês. E por essa razão, eu vou oferecer 10 gamas completas de Dream Long, shampoo, amaciador, máscara e ainda creme para cantear, para 10 pessoas muito sortudas. Para se habilitarem a ganhar, só têm de estar subscritos ao canal do YouTube da L'Oreal Paris, deixar um comentário aqui em baixo sobre a gama Dream Long e os 10 melhores comentários irão levar para casa a gama completa Dream Long. Por isso, já sabem o que aí tem de fazer. Um grande beijinho a todos e muito boa sorte. Um grande beijinho a todos e muito boa.